Salve rapaziada, eu sou o Boquindo, começando mais um vídeo pra vocês hoje Molecado, é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia da hora com vocês A respeito de um lance que aconteceu comigo essa semana, que particularmente me deixou triste E ao mesmo tempo me deixou feliz, tá Vou explicar o que que aconteceu, por que que eu vou ficar, por que que eu fiquei no caso, né Esse vídeo vai sair daqui 7 dias, mano Por que que eu fiquei 7 dias sem postar vídeo, mano É o seguinte, recentemente levei um bloc do Youtube Uma punição, porque eu infringi algumas regras E, mano, 7 dias sem postar vídeo é muito chato, mano É muito chato pra vocês, é muito chato pra mim Levei um bloc do Youtube, um aviso, como se fosse um strike, né 7 dias sem postar vídeo, por causa de um vídeo que eu coloquei laxante na comida com os meus amigos Só gente boa, né, 6 vezes, né E, mano, é muito chato ficar 7 dias sem postar vídeo Não significa que eu fiquei sem fazer nada, né, mano Continuei fazendo os vídeos, então Daqui pra frente, prometo Recompensar vocês Vou postar 2 por dia, a partir De hoje, né Que tá saindo esse vídeo Vou postar 2 vídeos por dia Pra recompensar uma semana sem vídeo E, mano Vida que segue Não é não, Gui? Uma semana de bloc Se eu não posto vídeo 1 dia, já ficou mal, mano Foda, né Cê é louco Judia do Youtube, hein Mas é ruim Renan, você vai descolar pra ele matar todos Olha lá, descoladinha Olha lá, descolada lá Olha o final E você, é o Youtube ainda? Esse é o vídeo que voltou, cara? É, esse é o vídeo que voltou Parabéns, obrigado Ainda bem que eu não comi o laxante, né Tá vendo? Mereci Merecido, merecido Foi por causa do laxante Porque eu fui ver o vídeo depois Aí depois Eu não fiz cocô na hora Eu fiz cocô indo embora Parei num posto Descarreguei Chapscou o vaso Chapscou? Pintei ele inteiro Grafite É foda, né, mano? O meu não foi na hora É, coisa que vai prendendo também, né, Gui? Quase, quase, quase Eu queria puxar o bolão lá Escapou, mas escapou arranhado Escapou, mas... E aí, pouquinho, voltou a ser Youtuber? Voltei Mas eu nunca... Nossa, piora Quase Nossa, aí, mano Mal um bolinho e você chorava É, mesmo Vai, Renan, vai, Renan, vai, vai Vai, sua maldade, vai Vamos ver se você é o bichão, mesmo Mano, essa bola fica... Agora ficou fácil também, né, Renan? Comida branca Mas vai dar branca Vai dar bolão Ixi, passou direto O Marçal não é esquidão Vem na reta Moto, moto Chama Nossa Passou pertinho Ah, não, aí já era Aí já foi Aí já foi, bora Fica vendo Falei? Não vai? Ah, essa jogada não vai acabar Ah, esse jogo também Malha, uma semana A gente viajou De veras O Boquê fica mó triste Se ele ficar com o arco Ele joga Ele busca a flecha Porque ele tem tempo É mesmo, você vai postar o vídeo ainda, né? Vou, vou É, o Boquê comprou um arco nervoso, rapaziada E ele ficou brincando com o arco o dia inteiro A gente viajou Eu não gravei Você também não gravou Porque você... Ficou lá Ficou com preguiça A gente fez uma viagem pra Goiânia Fizemos um curso de wakeboard Hoje, surfando pra cara Esse aqui eu nem gravei, mano Eu tava tão desanimado Olha aqui, eu só posso dar uma passada aí amanhã Amanhã eu vou passar Caso contrário, não tem como Caramba, eu vou passar de Maninho Silvio Santos e eu estou dizendo do mesmo jeito Qual que é a boa? A boa é que esse vídeo aqui é de quando eu volto a ser youtuber Por quê? Porque eu levei um bloco Daquele vídeo do Laxante Você levou um bloqueio? Levei, mano, de sete dias E acaba... No caso, hoje, né? Mentira, o que aconteceu? Verdade Verdade, verdade, verdadeiro Por quê? Você acredita? Sério mesmo, Bo? Laxante Por causa do Laxante? Laxante, mano Mas também, velho, tá fudeu, hein? Estragou vocês tudo, né? Estragou, mano Ah, mas... Pra dar uma limpada, assim, é bom Já, não queira Minha cara, não faz esse vídeo Vocês viram que dá B.O. Fala muito, senão você vai bloquear isso aqui também Então tá bom Tá voltando agora Você fez o vídeo por bloqueado? É esse É esse, é esse É que eu sigo a mente de um youtuber, tá ligado? É mesmo, é mesmo Focado Mano, uma semana sem postar vídeo É, mano Não é férias, não, mano Você pensa, é uma semana de boa, mano Não é Não é A gente tá acostumado a postar vídeo todo dia Mano, eu fui pra Goiânia Eu nem liguei a câmera Tão desanimado que eu tava É foda, hein? Mas tem que voltar agora animadão Não, não Já vou soltar dois Dois por dia já Duvido Já tá tudo gravado, fi Mentira Verdade Que bom, Boca Mano Eu nunca tomei um strike Nunca Ainda bem Eu fiquei sabendo que Com três você perde o canal Ó, é o seguinte Aí eu bate bem na lente da câmera Eu já quebrei uma Se eu quiser quebrar a outra Olha o serviço, ó Um strikezinho Já dá um B.O. Sete dias sem postar vídeo O segundo strike é Trinta dias sem postar vídeo O terceiro, meu amigo É, sem dó Sem piedade Seu canal Seu canal exonerado É excluído na hora Você não tem nem acesso Mais ele Bacuí louco Bacuí louco, hein? Não sabia que se tinha tomate Não E falar pra você Ex não tá errado não, mano Não Aí eles enviaram pra mim Um e-mail Dizendo assim 95% dos influenciadores Que cometem esse delito Não voltam a repeti-lo Espero que você seja Um caso desse Tipo assim Não quer ver É, os caras já Deu no meio Já tá no meio Já pra você ficar esperto Tomara que eu nunca receba isso, mano Romara, tio Porque o bagulho é louco, hein, mano Ah, mano Se acontecesse isso comigo Juro por Deus Eu ia ficar sete dias sem postar vídeo É, não tem o que fazer Vai fazer o quê? E olha o cabelo desse melhante aqui, ó Você não vai fazer também? Tá louco Cuidado, cuidado Cuidado aí Aí, aí Ah, meninas de Dubai Eu peguei no alto, moleque Olha que linda Caradinha Ah, meu cu mordiu, mano E, mano Muita gente mandando mensagem pra mim Perguntando 5 dias sem vídeo 6 dias sem vídeo 4 dias sem vídeo 3 dias sem vídeo É foda Foda, foda, foda Mas não tem o que fazer Só queria passar aqui Pra falar pra vocês Que eu voltei Molecado Tá acontecendo muita coisa da hora A BM fica pronta A gente vai se mudar Semana que vem Então, mano Várias coisas da hora O Fuscão, mano Vai ter uma novidade O Fuscão Vocês vão curtir demais Demais, demais E é isso aí, molecado É, molecado Vai ter muita coisa da hora Essa semana Então tá aqui Fietão Vou esperar um pouquinho Vou fazer um projeto Com ele Mudar de cor Mudar o motor 250 Tá ali Essa semana Chega o som Essa semana Chega o som dela Vou fazer uns vídeos Montando o som O som é brabo O som é brabo E é isso aí, molecada Esse vídeo é só pra avisar Vocês mesmo Que os 7 dias Sem postar vídeo Vai voltar E vai voltar com pressão Bagulho louco E é isso aí Mentira, mentira E é isso aí, molecada O vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado Mentira, mentira É nóis Tamo junto Vai, raiva É nóis Valeu Falou Fui Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite